Olá, seu kpoper favorito aqui, e tamo aqui para um vídeo, respondendo perguntas com a Ana Banana. Você acha que é divertido esse cara assim, falando nada, aí depois eu tenho que tentar descivar. Então ela não sabe o nosso idioma, mas o problema não é meu, ela que se vire. Mas é claro, mas antes vamos falar de algo sério. Para você que quer ter o seu próprio servidor de Minecraft, recomendo demais usar em Battlehost, que é um melhor serviço de hospedagens quando o assunto é Minecraft. É tudo fácil de configurar até para quem não entende nada de nada. Vocês têm servidores tanto aqui perto com ping-bom, como também no outro lado do mundo. Ainda mais, vocês têm todas as proteções necessárias e suportes para jogar de boa. E usando o primeiro link na descrição, vocês ganham automaticamente 15% de desconto na compra da sua máquina. Quantos patinhos vocês e suas galinhas já caçaram na mata? Todos os patinhos que eu vi à minha frente, que foram mais de 8 mil, e a Ana Banana já exemplificou a reação deles quando chegou perto. Ai, ai, como vocês conheceram e como foi para vocês resolverem morar juntos? Bom, eu mostrei para ela meus diamantes, e ela na hora já ficou doida. Eu não desci para o mundo. Será mesmo que preciso enfiar isso na sua bunda para entender o que é? Ah, é isso que foi ser Minecraft, a gente virou amigo. Aí depois, né, começou a querer namorar, namorando. Eu tive uma crise de adolescente, aí ele falou assim, não, tem que ir para mim morar com você, né? Em outras palavras, tinha aqui no mato uma alcatéia de patos atrás da bunda dela, e eu tive que vir aqui resolver tudo pessoalmente. Jantei todos eles. Ó os cara, porque nunca responde minhas perguntas, podei morar sozinho de novo? Sozinho com a Ana Banana só se for. Vai morar sozinho, você tá ficando doida? Com você sua doida. Comigo? Isso aí demorou para entender. Ó os cara perguntando, você sabe que é esse negócio de tia, esse coisa de vida. Ui? Só que você tá com a cabelo rosa? Bom, acho que eu sou só quem pôper mesmo. Eu passo pro cabelo. Aí ele ficou puto tecido, foi lá e pintou essa bosta aqui, ó. Não, mas ficou bonitinho. Só que ele não cuida. Ele não cuida. Ele podia ter passado pelo menos um cremezinho, cuidar dos cachinhos dele. Olha o que é que tá isso aqui. É, de novo. Cuidar de cabelo, não dá xp. Tenho mais coisa para fazer. Quem teve a iniciativa do namoro? Amado. Preciso nem dizer, né? Olha isso aqui que não falha, olha pra mim que fala. Você ainda pergunta? Sério? Perguntam isso ainda? Sabe o que me pergunta ainda? Se a gente namora. É, ninguém acredita quando falam que namoram um k-poper. Você paga a Ana pra fingir que é sua namorada? Tá vendo? Deixa eu ver melhor. Você paga pra Ana pra fingir que é sua namorada? Predubido. Amado, não, né? É claro que eu pago para ela meus diamantes. Que minarei no Minecraft, senão como acham que ela craftou isso? Vai ser literalmente um vídeo que eu vou ficar só olhando ele fazer mímica. Que paz de Cristo. E ela ainda não entende nosso idioma. Tô tentando decifrar. Por que uma galinha tá tentando falar sem falar? Qualquer um consegue fazer isso. Vamos lá, ó. Tem uma pergunta aqui. Qual foi a reação do tijolinho ao descobrir que você não era uma galinha de verdade? Hã? É, o tijolinho ficou puto da vida. E ele, ele só queria mibicar sem nem querer saber de mais nada. Amigão, responde essa. Tomate é fruta, ketchup e suco. Miguel Bess 13. Cara, eu vou contar uma coisa. São de ketchup. O Master é fascinado por ketchup. E olha o que que ele come. Ele come só pão, ketchup só. Todo dia ele come só isso. Aquelas bolachinhas recheadas. Essa é a rotina de Master King. Uai, para de mentir. Tem vez que eu como ketchup puro também. Vai ver que ele tá mentindo. Você não tá contando tudo isso sim. Tem que se alimentar. Eu fiz agora gelo. Você acha que ele comeu? Você acha que ele comeu? Claro, né? Essa barriguinha não se enche sozinha. Não, deixa minha barriga quieta. Vamos lá. Como é a experiência de morar no mar? Foi fácil se acostumar aí? Não. Quase dois anos que ele tá aqui. Você acha que ele acostumou? Ele vive reclamando. Calor, perna longa, energia, intertudo. A existência dele é que ele reclama. Mas é claro. Mostre o buraco que você vai no final dos vídeos. Gente, o buraco ainda não tá pronto. Quando ele estiver eu mostro. Prometo. Você já tentou conversar com a Ana de pintar o cabelo dela de rosa também? Eu não. Tá muito de rosa. Não se preocupem, gente. Uma hora ela vai ter que dormir. Tá no cabelo de rosa? Tá ficando doido? Me matei pra deixar loiro? Danada não. Ela nem vai notar a diferença. Quantos anos vocês têm? Quantos anos as galinhas têm? Quantas galinhas vocês têm? Ó, duas galinhas carioca. O Fabrício, o Genésio, levou pro Rio de Janeiro. Ficou só uma aqui agora. Que é a gordona. Chamada de gordona. Porque é a cor mais lindinha dela. E tem tijolinha e a cotilha. A cotilha tem quase um mês que tá lá chocando ovo. Tô até com medo. E o que vai sair? Vai ser mutação. Vai sair pintinhos em miniatura. Mas é isso. A gente tá com essas três galinhas só. A idade do Master, ele é dois anos mais novo que eu. Façam os cálculos agora. Por que a piscina de pobre sumiu? Essa doida jogou fora então, né? Ô Kevin, é o seguinte, cara. E essa piscina de pobre, ela é uma caixa d'água que a gente trocou da casa que nós tínhamos o gato. Aí o que acontece? Eu peguei e mandei minha mãe mandar o carroceiro pra levar embora aquela caixa d'água. Tava chovendo muito, acumulou a perna longa e ia virar uma desgraceira. Vocês querem ter mais animais na sua casa? Exemplo, cachorro, galinha, gato. Eu estou planejando ter um pinguim. É morrer de calor. Tá botando lá dentro de um bar com um ar-condicionado? Isso aí mesmo. Fadinha, tá? Então deixem o like nesse vídeo para eu ficar milionário e um dia conseguir um pinguim de estimação. Master, se você tivesse no apocalipse de fato, o que você faria? Cozinhava todos eles e jantava todos eles até ficar mais volumoso que o Bielswift. Tenho aqui meu totem da sorte das galinhas, que irá garantir o sucesso da minha missão. Ah, que chitadinho. O Bielswift fica no esturquinho. Tadinho. É gente, fujam do Bielswift. Se ele tentar falar com vocês, ele sempre vai querer uns Big Mac como pagamento pela conversa. Eita gente, acabou aqui a bateria do celular, então eu vou ter que ir dar a bunda. Então deixem o like se ainda não deixaram. Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos e só mais uma coisa. Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda? Treme, treme, treme. Tchau.